E o Senhor falou comigo que o mundo inteiro está sentindo essa dor de parto, já estamos nesse momento. Pobre de Deus, prestem atenção porque eu trouxe esse versículo de Mateus 24, dos sinais do fim dos tempos, porque foi isso que o Senhor me mostrou, Deus me mostrou nação, Deus me mostrou povo, e sentindo verdadeiramente esse princípio de dores. A missionária Aiko do Japão, mais uma vez, entregou uma tremenda profecia para a nação brasileira e para o mundo. Deus usou a sua serva para alertar que está chegando o grande dia do Senhor, e muitos serão pegos de surpresa. A missionária, que já entregou várias profecias para o Brasil, e elas se cumpriram. Na profecia, Deus avisou que o mundo está sofrendo dores de parto, e as coisas vão piorar. Confira, mas antes, ouça este breve recado, Para você que está precisando fazer uma renda extra, de forma honesta e segura. Se para você pode ser impossível ter um negócio através da internet, você que fica aí orando para ser próspero, eu tenho uma solução e que vai resolver esse seu problema de falta de dinheiro. Isso mesmo, essa é a oportunidade para você fazer uma renda extra trabalhando em casa, usando apenas o seu celular ou o seu computador. Vou deixar o contato do Douglas fixado no primeiro comentário. E você, ao entrar em contato com o Douglas, vai ganhar um mini curso gratuito que vai te mostrar todo o passo a passo de como tudo isso é possível, ok? Pois trata-se de trabalho sério e honesto. Se você quer trabalhar sem sair de casa e montar seu próprio negócio através da internet, essa é uma grande oportunidade. Aqui estão resultados de alunos que, após assistir o mini curso, se dedicou e hoje vivem só da internet. Aproveite hoje essa oportunidade, porque o próximo pode ser você. Então, dê uma olhadinha aí no comentário fixado, clica e fale com o Douglas. O povo de Deus, a visão que o Senhor me deu sobre isso, sobre o fim dos tempos, foi muito forte que recebi do Senhor essa madrugada. A visão que eu teve foi assim, que eu estava em meio de povos e nações, porque eu vi várias nacionalidades. Amados, foi algo tremendo, foi algo tremendo que recebi do Senhor. Eu pude ver bem as pessoas de cada cor, principalmente pessoas com pele muito escura. Nesse momento, eu pude entender, amados, que tinham várias nacionalidades. Estavam em um lugar muito escuro, parecia que estava nublado, parecia que era em um lugar fechado. O lugar era muito escuro, eu pude ver que parecia que o dia realmente estava nublado. E eu sempre compartilho que quando Deus me mostra isso, é algo realmente que vai estar vindo, é muita tribulação, muita coisa mal vai estar acontecendo, pelo motivo que o Senhor já está mostrando. E nessa visão, eu comecei a ver um monte de gemidas de mulheres. E quando eu vi, eu vi as mulheres, elas estavam grávidas. Todas elas estavam grávidas. E nesse momento também, eu comecei a sentir a dor de parto. Gente, eu senti muito bem a dor de parto. Senti como se fosse que doía minhas costas. Assim, quando a mulher começa a ter contração, quando o neném vai estar nascendo, foi desse jeito que eu senti. Eu comecei a sentir a dor no meu abdômen. Eu comecei a sentir muita dor de costas. Eu não conseguia nem caminhar. Eu precisava que meu esposo me ajude para que eu possa estar andando. Porque era muito forte as constranções. E nesse momento, eu podia ver, como falei, muitas mulheres grávidas gemendo. Gente, mulheres grávidas gemendo. E entre todas elas, eu pude sentir a dor. E quando eu despertei, eu podia estar entendendo o que estava acontecendo com elas. Como falei para todos, eu vi várias nacionalidades. Eu vi várias mulheres amadas. Foi muito forte. Eu vi as mulheres grávidas. E nesse momento, eu despertei. Eu despertei e, como de costume, eu fiz minha oração. Acordei muito cansada. Gente, é como se fosse que minhas forças todas foram sugadas. Acordei muito cansada. E orei para o Pai e perguntou. Deus, por que o Senhor está me mostrando isso? Qual é o motivo que o Senhor está me mostrando isso? Nesse momento, Deus me trouxe o entendimento. Eu pude entender que estamos no princípio de dores. Pobre de Deus, prestem atenção. Por que eu trouxe esse versículo de Mateus 24? Dos sinais do fim dos tempos. Porque foi isso que o Senhor me mostrou. Deus me mostrou nação. Deus me mostrou povo. E sentindo verdadeiramente esse princípio de dores. Essas dores que as mulheres têm quando elas estão por ganhar a luz. E o Senhor falou comigo que o mundo inteiro está sentindo essa dor de parto. Já estamos nesse momento. Por isso, povo de Deus, eu venho. Eu faço um apelo para vocês. Vocês que ainda estão dormindo. Vocês que ainda não acreditam em tudo que o Senhor tem me entregado. O povo de Deus, quantas profecias o Senhor não tem me dado. Todas elas estão acontecendo. Pela misericórdia de Deus. Que você possa entender. Que você possa estar ouvindo a voz de Deus. Deus está mandando os seus sinais para que o povo de Deus desperte. Gente, olha o que a palavra de Deus nos fala. Sobre o princípio de dores. Sobre rumores de guerra. Sobre peste. Sobre tudo isso que vai estar acontecendo. Que já está acontecendo no mundo. Gente, nós estamos nesse princípio de dores. Eu pude sentir muito bem, amados. A dor. A dor que a mulher sente. Quando ela está tendo essa contração. E foi com esse intuito que o Senhor me mostrou essa visão. Para que eu possa entender. Para que eu possa estar compartilhando com todos. Eu como atalaia do Senhor. Tenho que estar compartilhando. Avisando vocês que o Senhor está me mostrando. Para que todos possam se precaver. Para que todos estejam atentos. E que não fiquem igual as cinco virgens. Que ignoraram a vida do Senhor. E foram pegas de surpresa. Vamos ser como as cinco virgens. Que elas estavam atentas. Elas estavam esperando o Senhor. Elas estavam esperando o noivo. Então, povo de Deus. Não dorma pela misericórdia de Deus. Se você está ouvindo essa mensagem. Que você venha abrir teu coração. Que você venha abrir a tua mente. Que você possa estar ouvindo o que o Senhor tem me entregado. São profecias muito fortes, amados. Todas elas estão se cumprindo. Todas as profecias que o Senhor tem me dado. Estão se cumprindo. Assista meu vídeo. Entre no meu canal. E veja. Cada profecia que o Senhor me deu. Se verdadeiramente não estão se cumprindo. Tudo está acontecendo. E tudo acontece no tempo do Senhor. Tem muitas profecias ainda que eu creio que vai se cumprir. Mas vai se cumprir no tempo do Senhor. E nós estamos ouvindo muito de rumores de guerra. E Deus tem me mostrado. Deus tem me mostrado isso na visão. Nos outros vídeos que eu fiz. Eu relatei que Deus tinha me mostrado. Que se haverá um conflito no ocidente. Assim como vai ter no oriente. Também vai ter no ocidente. Deus me mostrou. E tudo está encaminhando para isso. Povo de Deus. Povo de Deus. Pela misericórdia de Deus. Não olhem pela minha pequenez. Não olhem por mim. Mas acreditem na palavra do Senhor. Que tudo está acontecendo. Todas as profecias que o Senhor tem me dado. Estão acontecendo. Vocês veem que eu não venho toda hora. Toda hora falar qualquer coisa. Mas somente aquilo que o Senhor me entrega. Porque amados. Eu sempre falo. Eu tenho esse respaldo de Deus. Porque eu sei que quando eu recebo algo do Senhor. É porque está prestes a acontecer. Porque Deus está dando o sinal. Que coisas vão estar acontecendo. Igual nessa visão que eu vi. Eu vi nações. Eu vi homens e mulheres. De várias nacionalidades. Vi várias mulheres sentindo essa dor. E no mesmo tempo. Deus me fez sentir tão forte amados. É como se fosse que eu ia estar dando a luz. Por isso. Não ignorem todas as profecias. Que o Senhor tem me entregado. E assistam. Assistam todos os vídeos que estão aí no meu canal. Acompanhem gente. Acompanhem. Para que verdadeiramente. Vocês possam ver. Que eu não venho aqui falar à toa. Que eu não venho assustar. Alarmar à toa. Mas sim. Porque verdadeiramente. O Senhor tem me mostrado. E tudo está acontecendo. Eu quero que vocês não ignorem. Essas mensagens. Que vocês possam verdadeiramente estar firmes no Senhor. Estar buscando o Senhor a cada dia. Limpando as suas vestiduras. Porque o Senhor. Ele quer isso das nossas vidas. Que nós estejamos prontos. Porque a qualquer momento. O Senhor vai estar voltando. Nós estamos vendo. Tudo está acontecendo. Nós vimos esse dia. O atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos. O que está acontecendo com a vida. E tudo isso gente. É sinal. É sinal do que vai estar acontecendo. Por isso o povo de Deus. Deus está chacoalhando o seu povo. Deus está mostrando. Para que ninguém seja pego de surpresa. O Senhor. Jamais. Ele nos pega de surpresa. Desde a antiguidade. Deus sempre mandava os seus anjos. Os seus atalaias. Os seus profetas. Para estar anunciando. Aquilo que está acontecendo. Para que o povo de Deus. Venha despertar. Para que o povo de Deus. Venha ver que verdadeiramente. O Senhor é Deus. E que Ele cumpre a sua palavra. Como já diz na palavra. Passará os céus e a terra. Mas as minhas palavras. Não há de passar. Aquilo que o Senhor nos entrega. Aquilo que verdadeiramente. Vem do Senhor. Vai estar acontecendo. E tudo vai acontecer. No tempo certo. Não pensem que. Ah. Veio uma profecia. Ainda não aconteceu. É porque ainda não chegou o tempo. Gente. Vocês precisam entender isso. Não chegou o tempo. Quando chega o tempo. E se verdadeiramente. A visão vem do Senhor. Vai acontecer. É por isso. Amados. Saiam do comodismo. Saiam. Comecem a pregar a palavra. A tempo. Fora de tempo. Porque o Senhor está anunciando para o seu povo. O Senhor está querendo salvar a todos. O Senhor está mostrando que a sua vida está mais próxima que nunca. E que tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo. É o princípio de dores. Assim como eu pude sentir gente. Eu senti essa dor. Não tenho nem palavras. Como explicar essa dor que eu senti. Doía muito o meu abdômen. Doía muito as minhas costas. Eu sentia que cada dor era uma contração forte que estava vindo. Então amados. Pela misericórdia de Deus. Que vocês possam estar ouvindo a voz de Deus. Que vocês possam estar dando ouvidos. A tudo isso que o Senhor está mandando entregar ao seu povo. E que a cada dia nós possamos nos posicionar como filhos de Deus. Não vamos perder tempo em outras coisas. Não vamos procurar os nossos próprios interesses. Mas sim vamos proclamar o evangelho de Cristo. Porque até o Senhor voltar gente. Nós temos esse tempo. E muitas vezes nem sabemos. Porque muitas vezes não sabemos quando é o nosso último dia aqui na terra. Como já diz na palavra. A nossa vida é como neblina. Hoje estamos aqui. Amanhã não sabemos. Mas enquanto nós estamos aqui. Enquanto é dia. Nós temos que proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que fazer que muitos se salvem. Olha os sinais que estão acontecendo no mundo inteiro. Olha a tempestade. Olha as águas que estão entrando. É assim que entrou esse ano. Deus me mostrou em 5 dias. Tem esse vídeo aí no meu canal. 5 visões que já está entrando muita água no mundo. Que já está caindo bola de fogo. Que muitas vidas iam se render aos pés de Cristo. Que muitas igrejas iam fechar. Muitas igrejas iam estar buscando em um lugar aberto. Porque Deus ia permitir que todas as igrejas se fechem. Amados. Tudo isso está acontecendo. Está acontecendo. Então queridos. Prestem atenção nas palavras do Senhor. Que vocês possam verdadeiramente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos a cada dia estar prontos para a vida de Cristo. E quando ele vir, povo de Deus, que nós possamos estar subindo com o Senhor. Eu creio que essa vontade do Senhor, pelo motivo de Deus, estar nos chacoalhando. Pelo motivo de Deus estar anunciando tudo o que vai estar acontecendo. Por isso, povo de Deus, que vocês possam estar compartilhando essa mensagem. Essa visão foi muito forte com essas dores de parto que o Senhor me mostrou. Com várias mulheres de várias nacionalidades. Porque povo de Deus, Deus está mostrando. Eu vou chacoalhar as nações. Eu vou estar mostrando a dor de parto. A dor de parto que nós estamos vivendo. Então, por favor, por favor, compartilhem com o máximo de pessoas. Não guardem para vocês essas profecias. Porque aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz. Para que todos possamos ter essa salvação. E todos possamos estar com Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu deixo esse apelo. Você que está longe dos caminhos do Senhor. Volta. Volta. Renuncia a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Renuncia. E que você possa estar verdadeiramente entregando a tua vida para a salvação. Porque, acredite, amados. Em Deus, nós temos a salvação da vida eterna. No mundo, é passageiro. Tudo que nós gostamos vai ser simplesmente num momento. Vai ser espontâneo. Mas, com Deus, nós temos essa promessa da eternidade. Por isso, amados. É pela misericórdia de Deus. Compartilhem com todos essa mensagem. Que vocês possam estar guardando na sua mente. No seu coração. E que cada dia vocês possam estar na presença do Senhor. Cada dia limpando as suas vestiduras. Na sangue do cordeiro. Amém, amados. Que a graça e a misericórdia do Senhor estejam sobre a vida de todos. E que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. Que Deus abençoe a missionária Aiko. Deixe o seu comentário. Não se esqueça. Se você ainda não for inscrito. Já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. E compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado. E que Deus te abençoe.